Coisas da Vida Sofre quem não merece Negar ao Benedito Um lugar de mestre sala E na escola Jamais vão ouvir sua fala Dois anos foi ele o campeão Mas hoje é o retrato da ingratidão Dois anos foi ele o campeão Mas hoje é o retrato da ingratidão Coisas da vida Que acontecem E sempre sofre Quem não merece Coisas da vida Que acontecem E sempre sofre Quem não merece Negar ao Benedito Um lugar de mestre sala E na escola Jamais vão ouvir sua fala Dois anos foi ele o campeão Mas hoje é o retrato da ingratidão Dois anos foi ele o campeão Mas hoje é o retrato da ingratidão Coisas da vida Que acontecem E sempre sofre Quem não merece Coisas da vida Coisas da vida Que acontecem E sempre sofre Quem não merece E sempre sofre Quem não merece E sempre sofre Quem não merece E sempre sofre